E aí pessoal, beleza? Para quem não conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal, veio fazer um pedido para vocês, veio solicitar uma ajuda, quem puder, né? Quem não puder, bom, pelo menos assiste o vídeo e deixe o likezinho e dá mais aquela força para o canal. Estou tentando aos poucos reativar o Discord do canal. Eu não consigo me manter muito ativo nele. Ele é um aplicativo que eu ainda tenho algumas dificuldades de mexer, apesar de ser um chat e tudo mais. Mas eu já estou com o Face, Instagram e Twitter do canal, assim, e tentar render o canal nas lives, fazer o conteúdo diferenciado, dá bastante trabalho. Então o que eu ia pedir? Eu busco um colaborador aqui para o canal. Quem puder participar no Discord, eu dou lá aqueles cargos e tudo mais, vai virar o 02 do canal pessoal. O RetroGames vai ser o 01, vai ser o 02. O RetroGames vai controlar, vai participar, interagir, postar meme, divulgar vídeo, seja dele, de outros canais, os nossos. Então, enfim, eu estou em busca de um colaborador que possa trabalhar no nosso Discord, certo? Se for possível alguém participar, manda nos comentários aí um e-mail. Ou se quiser mandar ao Facebook, a gente conversa, inbox, não tem problema. Ou se quiser me adicionar, o nick do Discord está por aí também. A gente troca uma ideia, porque o Discord é uma ferramenta que você precisa estar mais ativo, participando geral. Infelizmente, esse tempo eu acabo não tendo. Como eu trabalho direto, manhã e tarde, segunda a sexta, o tempo que eu tenho em casa, eu estou em live. E fim de semana eu não consigo mexer em computador. Eu espero que tenha alguém que possa me ajudar a fazer essa função no Discord. Se for possível aparecer alguém, a gente mantém o Discord. Se no prazo de um mês, assim, não aparecer ninguém, eu vou pedindo, sempre reforçando. Se não aparecer ninguém, bom, eu desativo permanentemente o Discord. Espero que alguém possa me ajudar. Lembrando, é uma responsabilidade? É. Mas você vai ser um divulgador. Se você tem um canal próprio, pode usar ele para se divulgar também automático. Beleza, não tem problema nenhum. Desde que respeite algumas regras, né? Cuidar palavrão, nada de coisa erótica, até porque tem criança envolvida. Sem problema de política, sem ofensa. Então, assim, é um negócio família. As gameplays estão aí para vocês verem, que não tem bagaceira nenhuma. É só o que tem no jogo. É uma brincadeira legal. Quem puder ser um colaborador do Discord, eu aceito. Ah, pode ser mais de um? Se for uma equipe, melhor ainda. O pessoal pode se dividir à vontade, desde que não haja batalha de egos e tudo mais. O pessoal vai colaborar. O Discord é para o pessoal interagir. Ah, mas por que eu não participo do Discord? É que eu não tenho tempo, pessoal. O Discord, infelizmente, ele suga um pouquinho mais de tempo que o necessário que eu não tenho. Certo? É claro. Quem puder deixar o like aqui no vídeo, eu já agradeço. Muito importante dar aquela força. Compartilhe esse vídeo se você acha que tem alguém que possa tomar conta do meu Discord. Já falei demais, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.